Agora, você é mineira, todo mundo pensa que você é de Goiânia porque você tem uma relação com os sertanejos. Eu moro em Goiânia. Você mora em Goiânia. E também você é amiga dos sertanejos. Eu sou ex-esposa de um cantor sertanejo, né? Ex-mulher. Mas e aí, hein? Sabia, sabia. Eu pesquisei. Tô com o Google. Agora a gente tá com o Google lá em casa. Agora você começou a modelar com 6 anos de idade e desde criança você tinha essa vontade de ser famosa. Eu queria ser famosa, não sabia como. Qualquer coisa, o que eu pintasse eu queria, eu tava lá, entendeu? Eu queria parecer, eu era exibida. Sempre fui. Mas o que vocês brincavam, por exemplo? Porque falam assim, ai, minha filha sempre quis ser atriz, brincava de teatro e... Nenhuma criança brinca de ser engenheira civil. Eu dublava Kelly Key. Eita, Deus te salvou, hein? Não, brincadeira, Kelly Key é... É mesmo? Você não acreditou, você nem me notou. Disse que eu era muito nova pra você, mas... Agora que eu cresci, você quer me namorar. E mais não vou acreditar nesse vosso amor. Que só quer me iludir, me enganar, isso é caô. E pra não dizer que eu sou ruim, eu vou deixar você me olhar. Só me olhar, só me olhar. Baba, baby, baba, olha o que perdeu. Baba, a criança cresceu. Esse momento vai especialmente para todos os meus ex que estão assistindo esse programa agora. Muito obrigada, um beijo. Chupa, ex! Não chupa mais, vocês entenderam. Maravilhoso. E pra Kelly Key também, incrível. É brincadeira. Todo respeito, mas é verdade. O que pros ex? Nada. Eu não posso expor meu ex. Renato, filha da puta, não esqueci o que tu fez! Aliás, eu te acompanhei na Big Brother e quero dizer que a gente tem uma homenagem pra você e um recadinho da Fly. Sacanagem, explicamos. Não gosto de você, não você... Como é que é? Não gosto de você, não sinto verdade em você, acho você sim incoerente, você está onde te convém e não lembro o resto. Fly chora, suas lágrimas de sangue, por toda a sua rinoplastia. Tá, tá. Tá, tá. Ah, não tem problema não, tá cheio de inimigos já, gente. Pega meu dinheiro, vou pra casa, tá maravilhoso. Você era essa menina do interior e você saiu de casa pra tentar a sua vida como modelo. Você saiu de casa com 14 e voltou com 19. 14 anos. Eu saí também com 14 anos e voltei com 14 porque tava na hora da janta e não tinha arrumado nada e voltei pra casa. Você sentiu naquele momento o quê? Sentiu que você não tinha conseguido dar certo? O que que você sentiu? Oi. Eu bebo uma água aqui. Falei. A gente teve problema da minha adicção. Falei, minha filha desce daí e esquece porque não é pra você não, vai dar certo não. Isso aqui é o cogel, quer? Pode beber. Então foi a hora que eu dei um passo pra trás, voltei pra Minas, comecei a fazer faculdade de psicologia. Ah, entendi tudo, agora que eu entendi. É. Porque eu não tenho sal da boca, agora que eu entendi você falando. De nervoso. Maravilhoso. Não, já passou isso aqui. Já dançou, mostrou o cu, tava maravilhoso. Quando você sai do Big Brother Brasil, a gente tem uma enxurrada de DJs, gente que vira deputado, advogado, a gente quer evitar que você passe por esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a gente tem sugestões de profissões que você pode assumir. São elas. Rafa Caravan, líder absoluto do frete. Tem um telão ali maneiro ali. Ah, não tá. Tudo bom? Peraí. Rafa Kalemann, palestras para homens pararem de falar merda. Raspa Kalemann, mais uma empresa de depilação com trocadilhos. Rafa Kalemann, empresa que não sabe o plural de Limães. E Rafa Kalemann, delivery de freiras. E Tafa Kalemann, sódia de pessoas do Tafarel e de Rafa Kalemann ao mesmo tempo. Meu Deus, é muita genialidade isso aí, Jesus amado. Isso aí tá meme bobo nosso do Google. Entendi, tá. Mas você... Tudo bom? Como é que você... O que que abala sua autoestima? O que que deixa você abalada? Tem dia que nada. Tem dia que eu acordo e falo... Hum... Não tá bom hoje, não. Não, mas você sabe que você é bonita. Hum... Sei. Ih, metida. Sei. Ninguém acha, querida. Você acha? Porque você é linda. Não, não mais. Claro que você é incrivelmente linda. A coisa de mulher tem isso, né? Fala assim, você tá linda. Ela fala, imagina, foi 12,90, não sei o quê. Você fica o dia inteiro lá. Acordei cedo hoje pra ficar desse jeito aqui e falar que eu não tô bonita. Tá linda, você é linda. Pelo menos eu tenho que me achar bonita, né? Não, mas todo mundo acha. Eu falei só porque você falou que sim e aí eu falei... Não, mas tem dia que eu acordo e falo, hum, hoje não tá rolando muito. Mas é normal, acho que toda mulher é assim. A gente me selecta botão com o outro. A foodas não é mongées. Ó,emos que já foi inteiro nachmalagem, acho que dificilíbrio, então. Será né?